Segura, segura com calma que a gente vai pegar eles tudo Acertou? Quase, quase Mas o que aconteceu, eu falei que eu vou Morreu de volta Eu achei que ele trancou o que aconteceu Foi muito perto da cabeça dele Beleza Beleza Não, 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 não Fica tranquilo aí Fica tranquilo Deve vindo aqui, eu te falo É, tô olhando lá, mas tem que ver da onde veio o tio Acho que foi da casa Ah não, é do banheiro, eles estão tudo tocados no banheiro . 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 Pra pegar um deles que tá na sua reta No banheiro ou na casa Tá atrás do carretel Tem algum nosso no banheiro? Tá atrás da água Tá atrás da água Tá atrás da água Segura aí, fica aí onde você tá Segura aí Tá tudo sob controle Tranquilasso pra nós Mais um dois sair também Três dois sair Maralho, aquela resistência Tá doido, velho Certo, tá louco Certo, guarda minhas costas Certo, guarda minhas costas Aqui, ninguém passa Tá doido, velho Tá doido, velho Domingos, tem um cara Me incomodando aqui Me incomodando aqui, Domingos Pega ele aqui Desce daí da queijaria E pega ele pra mim Aquecido ameaçado e tá boa Vou ter que segurar Vou ter que segurar Porque minhas bonitas Acabou Boa Porra Porra